Muito bem, muito bem, muito bem. Por cá vamos nós. Já estamos em Bordeaux, subindo aqui a ponte de Bordeaux. Daqui a pouquinho vamos pegar o Nacional 10, vamos a Angolemi, Angolemi 948, até o segundo cliente, essa ponte é alta, vamos. Estamos passando sobre Bordeaux. Essa ponte ela é sequência da perimetral de Bordeaux. Logo debaixo temos o Rio Siena. E vamos, vamos. 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 Vamos lá. Olha aí o metrozinho. Não tem a esquerda. Bora que bora que bora que bora. Vamos lá. Vamos lá. Voltando para o nosso caminho basicão, né? De todos os dias. Só que geralmente a gente chega aqui pelo lado direito, né? Onde está saindo esse caminhão aí. Hoje nós estamos vindo aqui pela esquerda. Daqui para frente, velocidade, oitentinha, redondo. E assim nós vamos. Agora saindo da A10. E vamos pegar a Nacional 10 sentido a Angolemi. Daqui para frente não se pode ultrapassar e nem exceder a 80 km por hora. Principalmente durante o dia. Quando você menos espera, tem um policial escondido no meio do mato. Aqui também a galera esconde no meio do mato. Semana passada eu vi um. Eu ia fazer uma ultrapassagem. Só que voltei para a pista. E logo que eu voltei para a pista. Passou um minuto. Eu passando pelo cara escondido no meio do mato. No sentido contrário, com um binóculo. Binóculo, radar, sei lá o que que era aquilo. Ele fica no sentido contrário. E ali ele passa o rádio, né? Para quem está fazendo a ultrapassagem. Como eu não fiz a ultrapassagem, foi de boa. Então seguro morreu de velho. Não vou mais arriscar. A noite ainda dá para ir. Pessoal, todo mundo ultrapassa a noite. E... Mas durante o dia não. Durante o dia é complicado. Mas vamos que vamos. Estamos chegando aqui na... Na saída da Nacional 10. Para pegarmos a... Departamental... Ou melhor. Nacional 9... Ou melhor. Departamental 948. Porrom. Resolve. Resolve. Departamental 948. Não é Nacional. É Departamental. Vamos entrar aqui à direita. E... Vamos seguir sentido a New York. New York. É por aqui mesmo que nós vamos. Vamos passar ali. Onde está passando aquele caminhãozinho. Ó. Aí. Esse caminhãozinho aí. Vamos passar em cima. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Estamos a 28 quilômetros da segunda descarga. Será que vai dar para descarregar 3 hoje? Estou achando meio apertado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que que acontece. Esse trechinho aqui também é muito bonito. É uma região... Bem legalzinha. Vamos aqui em sentido a New York. Departamental 948. Aqui 28 quilômetros. Estaremos na impressa. E aí. Tá gostando do vídeo? Não esqueça daquele like maroto hein. Essa departamental é um pouquinho mais larga. Do que as demais. Tem algumas áreas de... Descanso. Como você pode ver aí à direita. Já ajuda né. Ajuda. Quando você pega uma estradinha. Que não tem nem uma área para você parar. Na lateral. É complicado. Muito complicado. Aqui também. Não podemos ultrapassar. Não tem nem como também né. E a velocidade é 70 quilômetros. A gente passa dentro de vários arraiaizinhos. Construções centenárias. Área rural. Né. Aí à esquerda. Tudo. Amarelo. Misturado com verde. Plantação de cousa. Sabe o que é cousa? Eu já fiz um vídeo explicando o que é cousa. Através da cousa. Aí do lado direito também temos plantações. Eles tiram. A semente. Onde vai produzir o óleo. Óleo de cousa. E também. O restante da planta. Vira bagaço. E esse bagaço. Tem alto. Alto poder de nutrientes. E é servido aos animais. Pousa. Assim que entra o verão. A. Tem uns. 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 Uns insetos. Uns mosquitinhos. Que pousa. Nessa. Nessa. Nessa planta. E eles. Saem de lá. Meio desnorteado. E batem no parabrisa. O parabrisa. Fica todo amarelo. Aí. O negócio. Fica todo amarelo. É a natureza perfeita né. Viva garot. Venha. Devagarote 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 Quase lá, quase lá, quase lá E a chuva tá que cai E dá-lhe chuva Um pouquinho de chuva aí na sua tela Sei que no Brasil tá fazendo um calorão danado Então Se imagine Debaixo de uma chuva Só que aqui eu não queria chuva Porque eu vou ter que descarregar Debaixo de chuva Aí não Aí não fica bom não Um bom trecho Sem chuva E vem chover Bem onde eu vou descarregar Aí quebra minhas pernas Aí ficou bom não Chegando aqui na cidade de Mele Onde vamos descarregar A nossa segunda Entrega Logo ali à frente Viramos à direita Estamos a um quilômetro e meio do cliente Vamos ver o que se passa por lá Vamos virar tudo aqui À direita A empresa Se chama Alin Agri Alin Agri Distribution É uma área industrial Menomale Vamos ver se descarregamos rápido Como descarregou a primeira Alin Agri Distribution Dá uma rotatória por aqui Vamos entrar aqui É aqui É aqui mesmo A linha Agri A entrada deve ser Aqui Eu acredito que seja Será que é? Tem que ter um cortão gigante Porque senão não vai É aqui mesmo Se não for, fica sendo Uma máquina para descarregar Tem os montes Vamos parar em qualquer lugar aqui E vamos lá ver Onde é o Descarrega Com certeza a descarga deve ser por aqui Nesse galpão Lá na frente parece que é atendimento a cliente Vamos dar uma paradinha aqui E vamos lá ver Meus amiguinhos Já finalizado a descarga Foram 22 minutos Para descarregar 17 Ou melhor 12 paletes É isso aí Agora vamos para o terceiro Vamos ver se vai dar tempo Bora lá Provavelmente não vai dar tempo De descarregar hoje Porque Estou a 210 km Da terceira descarga Então Solamente Amanhã Vamos Vou tentar chegar O mais próximo possível Tenho mais Duas horas De horário Tá A manobrada aqui Porque Tem carro aqui atrás Aqui na mesma hora que não tem carro Aparece um monte de carro E Vamos lá Vamos lá Descarregou muito rápido 22 minutos E a chuvinha foi segurando A chuvinha segurou Aí sim Ela parou para eu descarregar E agora começou Depois que eu descarreguei Ei Oh buraqueira Isso aqui está parecendo Brasil Isso aqui está parecendo Brasil Vamos ver aqui Vamos sair daqui Vamos embora Provavelmente Eu vou ter que fazer a pausa Na estrada Não vou Não vou conseguir chegar lá E Seria bom se chegasse Porque amanhã cedo Assim que abrisse Eu já estaria na porta Mas pelo jeito Não vai dar Mas está bom Amanhã vai ser um pulo Vamos que vamos Vamos que vamos Tive que abrir os dois lados Do Cider Mas no final Deu tudo certo Bora que bora que bora Que bora Aqui agora nós vamos Linha reta Aqui nós estamos Agora a caminho Vamos passar por New York E Depois Lá na descarga A descarga A empresa Está na cidade de Boi 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 Não é Boi Boi Bora que bora É pra frente que se anda Sempre Boi Olha aí o preço Da gasolina Ou melhor Do diesel R$ 1,90 Faz a conta Pra ver Se não está mais caro Do que no Brasil Gasolina Óleo Diesel Aqui na Europa Está bem mais caro Do que no Brasil É só fazer a convenção E vamos nós Simbora Meus amigos E minhas amigas Acho que já está chegando A hora de parar Meu tempo já está acabando Vai ficar faltando aí Aproximadamente 80 km 80 km Para chegar no cliente Amanhã cedo Estaremos lá na porta Agora é encontrar um lugar Digno pra parar Afinal de contas Afinal de contas Estamos numa nacional Esta é a nacional 249 As nacionais São diferentes Você não acha Você não acha lugar Assim Com facilidade Para parar Como se acha Nas Nas Mas Né Mas Nós vamos aqui Ainda tem aqui Um tempinho Primeiro que aparecer A gente para E por hoje Já chega Chega De brincadeira É ou não é? Amanhã Daremos Sequência Vamos ver Se acha Algum lugar Que Dê Para parar Né? É meu amigo Pelo jeito Pelo jeito Não vou encontrar Lugar para parar A minha opção Vai ser Fazer A décima hora Com isso Eu chego Lá na porta Do cliente Já durmo Na porta Do cliente Vai ser A única alternativa O problema Das nacionais É isso aí Tem algumas Nacionais Que tem Tem lugares Para parar Com Maior número De lugares Né? Para poder Você fazer a pausa Mas tem outras Como essa aqui A 249 E não tem lugar Nenhum Tem umas áreas Um pouco abertas No acostamento Mas tem a placa Lá de proibição Proibido Pernoitar Vai entender Vai entender Então a minha solução Aqui vai ser Chegar lá Por exemplo Essa área aqui A direita Tem um caminhão parado Mas tem uma placa Bem lá do lado Proibido Pernoitar Então Se a polícia Passar aqui De madrugada Ele está lá dormindo Eles vão chamá-lo Se ele não acordar Eles colocam as travas Nas rodas Aí O negócio Está complicado Então para evitar Problemas Vamos direto Até Até quase Na porta Do cliente Ossos do ofício Fazer o que Né? Fechando nove horas De condução Eu posso fazer A décima hora Durante a semana Eu posso fazer Duas De dez Vem comigo Vem comigo Vem comigo Oioioioi Chegando aqui Numa área Próxima empresa Vamos encostar Direitinho Aqui Para poder Evitar problema E A empresa Está logo Ali à frente Menos de Cem metros Aqui Aqui está bom Então Vou fazer A minha pausa Aqui Vou dormir Por aqui A empresa Está logo Ali à frente Amanhã Quando estiver Indo para lá Vocês verão E Boa noite Para você Fui Tchau 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 Tchau